Começa daqui a pouco, às 9 da noite, o lockdown em Belém e em mais quatro municípios da região metropolitana. Segundo o governo do Pará, o sistema de saúde está perto do colapso. Com sintomas da Covid-19, a mãe de Ricardo desistiu de esperar pelo atendimento. Ela está com três dias de sintomas em casa, passando mal. A partir desta terça-feira, o pronto-socorro municipal de Belém será exclusivo para infectados pelo coronavírus. Serão 52 leitos clínicos e 25 UTIs a mais na rede municipal exclusiva para a Covid-19. Os pacientes que não estão com coronavírus começaram a ser remanejados para outros hospitais. A prefeitura também tenta parcerias para abrir leitos na rede privada e vai contratar de forma temporária e emergencial 200 profissionais da saúde e do administrativo para dar conta da demanda. Tendas também vão servir como pontos de atendimento. A taxa de ocupação em Belém chegou a mais de 98% para leitos clínicos e quase 90% nas UTIs. As cirurgias sem caráter de emergência na rede estadual foram suspensas até o fim do mês. O lockdown nos cinco municípios será, a princípio, por sete dias. O que pode não ser suficiente, segundo esta especialista, em doenças infectocontagiosas. Os sete dias são preliminares para uma nova avaliação. A contaminação é muito mais rápida, assim como a evolução clínica também tem se mostrado muito mais rápida. Com o lockdown, só serviços essenciais estão permitidos. Os demais municípios paraenses seguem em bandeira vermelha. Nesta segunda-feira, o governador Helder Barbalho anunciou um pacote de 500 milhões de reais para pagamento de auxílio a autônomos, donos de bares, restaurantes e academias, além de financiamento para empresários e isenção de impostos. Estas ações são fundamentais para que cada um possa minimamente conseguir ficar em casa, se cuidar, cuidar do próximo, evitar a exposição.